Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo, tô aqui na maior bagunça. Eu falei pra vocês no último vídeo que eu comprei um guarda-roupa e agora a gente vai tá montando. Aí eu tô tirando toda a roupa, colocando assim, né? Colocando no lençol. Pra tirar esse guarda-roupa, botar ele aqui nessa parede, porque eu vou colocar esse guarda-roupa lá no outro quarto. Mas eu tô arrumando lá direitinho. Aí eu vou pegar esse e botar cá. E vou armar o meu guarda-roupa novo. Agora. Então, vamos comigo. We head for the sky, it's all right. Our wings wouldn't fly, it's all right. If we are crashing down again. Pieces of love, it's all right. Scattered in mud, it's all right. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't take it out. We've heard it all before. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. So let's move on. We head for the sky, it's all right. Our wings wouldn't fly, it's all right. If we are crashing down again. Pieces of love, it's all right. Scattered in mud, it's all right. You're giving me a lie again. And tell me what you want. This time I won't take it to the heart. Cause I know we won't make it out. I've heard it all before. Yeah, tell me what you want. Let me hear that I'm the only one. You know that we won't make it out. We've heard it all before. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. So let's move on. So let's move on. It's all right. So let's move on. It's all right. So let's move on. Alright, so let's move on You and I till the end Don't need to pretend Again and again We'll stick together Everything is alright With you by my side We won't say goodbye We'll stick together We'll stick together I can pick you up When you're heading down When it all just sucks I'll be your Charlie Brown You can make me laugh When I wanna cry In a world gone mad A gente conseguiu montar tudo certinho Agora só falta as portas e as gavetas E ele é enorme, muito, muito grande Vai caber tudinho que eu tenho Que é muita roupa, muito lençol E aquele ali vai ficar pra eu Colocar lençol, toalha, creme De cabelo, sapato Se não der aqui Que não der aqui Eu vou botar nesse Que vai ficar lá no outro quarto E vai ter vídeo de arrumação do outro quarto Tá? Então acompanhe Eu vou botar no outro Música Então gente, ficou assim o meu guarda-roupa, ele é enorme, eu amei, atende todas as minhas necessidades, eu queria um guarda-roupa branquinho com bastante gaveta e como dá pra ver ele tem bastante gaveta, não repara o chão que ainda eu não limpei, só arrumei a cama porque eu tinha que gravar e depois eu vou falar mais sobre esses quadros, tá? Aí eu tô aqui assim, tava gravando, aí não teve tempo nem de eu fazer uma faxina no quarto, que eu tinha que gravar, tinha alguns vídeos pra entregar, mas vamos lá, não reparem na bagunça do chão. Então, ele é enorme, vou dar as especificações dele, ele tem de largura, ele tem 2,32 e assim a altura dele, ele tem 2,35, que é enorme, fica faltando um pouquinho pro forro, tá vendo? E o legal dele é que ele tem 6 gavetas e gavetas dá pra organizar tudo mais certinho, eu vou até mostrar. Eu arrumei ontem, só deu tempo de eu arrumar a roupa, mas tipo, eu arrumei tudo, fiz esses charutinhos aqui, aqui é a parte do meu marido blusas e aqui eu arrumei assim. Já baguncei, tá? Tava gravando, procurando um monte de roupa, baguncei, mas tava tudo organizado, eu enrolei em charutinhos, bem enroladinhos, assim, tá vendo? E ficou mais fácil. Aqui tem minhas blusas, blusas e vestidos aqui e aqui eu também já baguncei, tem calças que não sejam jeans, saias, shorts que não sejam jeans, tá? Tá tudo aqui. Já aqui, deixa eu focar aqui. Aqui eu coloquei blusa de frio e jeans, calças e shorts jeans, meu e do meu marido. Calças, shorts jeans, blusas de frio que a gente não vai usar por tão cedo. E ali em cima ficou vazio, mas quando eu vou dormir eu retiro o travesseiro, que eu só uso um travesseiro pra dormir e não dois. Aí eu coloco aqui, coloco as almofadinhas de nó, aí eu coloco aqui. Então não é um espaço que sobrou. Já aqui, eu tô guardando creme, bagunça, creme, as bagunças que ficavam, creme, perfume, eu coloquei tudo aqui. Não só tenho esses cremes não, os outros tá no outro guarda-roupa. E tem roupa de cama, lençol, almofada, fronha, toalhas, lençol, fronhas, tem um pouco lençol, tô comprando muitos. E aqui eu coloco também as almofadas de nó, mas também ficou sobrando bastante espaço. Aqui é o lugar das roupas mais novas, roupa de sair. Pobre tem isso, né? Roupa de sair e roupa de ficar em casa. Só que eu não comprei os cabides, aí deixei tudo ali as roupas. Porque eu não tinha cabide suficiente, aí eu tenho que comprar vários cabides. E ali ficou sobrando um espaço. Ficou sobrando. Mas aí eu vou colocar as minhas toalhas, que tá lá na casa da minha mãe, porque não tinha espaço aqui. E é isso, gente. Eu organizei tudo certinho, mas depois de um... Com um dia eu já baguncei um pouquinho. Mas ele é muito perfeito, esse guarda-roupa. Muito, 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 muito perfeito. Lindo demais, lindo. Altura, tudo combinou aqui com o meu quarto. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu já baguncei ali que eu tava tirando as fotos em cima da cama. Aí eu baguncei tudo, mas olha que lindo. Que lindeza. Amei. Tá lindo o meu quarto agora. E olha que lindo que tá meu quarto agora, gente. Coloquei o lençol todo branquinho, né? Pra combinar. Já tá tudo bagunçado, mas tava tudo arrumadinho. Tá? E agora tá super combinando, olha. Guarda-roupinha branco. Minha cortina branca. Agora sim, eu acho que eu tenho o quarto dos sonhos. Pra mim agora tá perfeito. Não mudaria mais nada aqui. Mais nada. Claro que ainda falta algumas coisas, tipo ali. Onde tá aquele espelho. Ali eu vou colocar, né? Ano que vem. Comprar uma TV. E fazer um painel ripado aqui. Enorme. Colocar uma TV aqui grandona. E fazer um painel ripado aqui. Com um espacinho ali pra eu trabalhar. Só um espacinho pra colocar o notebook. E eu acho que vai ficar lindo o painel ripado. Que eu mesmo vou fazer. A gente vai fazer, né? Então é isso. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou colocar o link do guarda-roupa aqui. Mas eu acho que ele não tá mais nessa cor, né? Na cor branca. Acho que não tem ele mais. Mas tem outras cores. Mas eu vou colocar o link aqui. Assim mesmo, do vendedor. Tá? E então é isso. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se inscreve aqui no canal se tu for novo ou novo. Me segue lá nas minhas redes sociais e no Instagram da casa. Então é isso. Tchau!